Olá turminha, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a receita é peito de peru recheado com frutos secos. Espero que gostem desta receita. Para famílias menos numerosas, aqui fica uma sugestão de refeição para o dia de Natal. Espero que gostem. Os ingredientes para esta receita são 8 ou 10 tâmaras sem caroço 100 ml de vinho do porto, ou seja, 100 ml 8 ou 10 alperces secos 1 kg ou 1,1 kg de peito de peru 50 gramas de nozes 20 a 30 gramas de pinhões 1 ou 2 colheres de sopa de mostarda 150 gramas de bacon em tirinhas Sal Pimenta Noz-moscada Água 50 ml, ou seja, ml Ou 5 colheres de sopa de água 1 cebola pequena 1 cebola pequena 1 dente de alho pequeno 1 cenoura 1 cebola pequeno 1 cebola pequeno 1 cebola pequeno 2 cebola pequeno Também vamos precisar de fio para atar fio de cozinha e alguns palitos Vamos então começar por pôr de molho as tâmaras, juntamente com os alperces, vamos pôr de molho com o vinho do Porto. Deixamos assim a marinar mais ou menos entre 20 a 30 minutos para apanhar o gosto do vinho do Porto. Temos então aqui o peito de peru, eu já dei um golpe na carne em todo o comprimento para separar, para fazer mais ou menos em forma de livro. Se por acaso não se ajeitar a fazer este processo, peça no seu talho que lhe separe a carne, mas não totalmente. Vamos então rechear, aliás, vamos temperar esta carne. Vamos então temperar com sal, tempera-se o interior da carne com sal, com pimenta, a pimenta fica ao gosto de cada um e com noz moscada. Vou então tirar daqui os frutos secos. Já tiveram aqui a macerar 30 minutos, vou então escorrer do vinho do Porto, vou tirá-lo. E vou picar. E me dizia para cima da carne com sal, cam xicos, cam vá e pedaços legs, com da carne com sal. Os alpersos e as tâmaras já estão picados, vamos picar as nozes. E junta-se tudo. Já temos então as tâmaras picadas, as nozes picadas e os alpersos, alpersos também picados. Vamos misturar os pinhões. E agora mistura-se tudo. O peru faz-se o género de uma papa. E é com estes frutos secos que vamos rechear o peru. Vamos lá então rechear o peito do peru. Põe-se esta parte para cima desta. Com jeitinho. Seguramos com os palitos. As duas partes. Para que depois, ao manusearmos a peça da carne, o recheio não saia. Vamos então temperar com mais sal por cima e por baixo. com mais um pouco de pimenta também por cima. E vamos parrar o rolo com a mostarda. e tapa-se o rolo com as fatias do bacon. E vamos atar o rolo com o fio de cozinha. Passa-se o fio por baixo do rolo. E dá-se um nó. Passa-se o dedo no nó. Passa-se novamente o fio por baixo do rolo com muito cuidado para não desmanchar o rolo. porque esta operação tem que ser feita com muita delicadeza. Passa-se novamente o fio por baixo deste fio e puxa-se. Passa-se novamente. Passa-se novamente. Passa-se novamente com muito cuidado. Passa-se novamente com muito cuidado. Entretanto, o rolo vai apertando. Chama-se isto atar à moda do paio. O fio está a acabar, não há problema. Dá-se um nó. E vai-se pescar mais fio. Vamos, então, retirar os palitos. Ora, eu, aqui neste rolo, utilizei 10 palitos. Tenho que retirar os 10 palitos. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aqui tenho os meus 10 palitos. E prontinho. Este rolo está pronto para ir. Ou, agora a decisão é sua. Ou põe no forno, a 180 graus, entre 45 minutos a uma hora. Ou vai levar ao tacho para estufar, que é o que eu vou fazer. Vamos, então, num tacho, um pouco de azeite. Mais ou menos, um decilitro de azeite. Deixa-se aquecer. E vamos alourar o rolo. O rolo do peru. Já alourou por baixo. Vamos, então, virar o rolo. Deixe-se alourar agora. Agora, como já alourou dos dois lados, podemos juntar a cebola picada, o alho. Adicionas também já a cenoura picada também. E deixa-se estufar lentamente. Também, uns 45 minutos a uma hora. Mas depois vamos juntando o vinho do porto e a água. Vamos lá voltar o rolo. Se no descuido, queimava. Vamos, então, no vinho do porto, vamos juntar a água. E é com este vinho e a água que vamos, vamos pôndo no rolo. E é deixar estufar lentamente. Vamos virar mais uma vez. Também está quase. Vou, então, ver como é que está. Está pronta. É só cortar em fatias. Retira-se o fio. E vamos cortar o rolo em fatias. Com a faca bem afiada, corta-se as fatias bem direitas. E aqui está. Peito de peru recheado com frutos secos. Uma sugestão de refeição para pôr na sua mesa no dia de Natal. Se gostou da receita, deixe o seu like. Subscreva o canal. Assim, não vai perder as próximas receitas. Até à próxima. E obrigada por assistir ao vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.